Música Meditação matinal 27 de agosto, terça-feira Nossa identidade Vi outro anjo voando pelo meio do céu Tendo um evangelho eterno para pregar Aos que se assentam sobre a terra E a cada nação e tribo e língua e povo Apocalipse 14, 6 As três mensagens angélicas São a base de nossa identidade denominacional Somos adventistas como resposta à terceira mensagem Que prepara o caminho para a volta de Jesus Mas também destacamos o sétimo dia Como resultado da primeira mensagem Que resgata a adoração daquele que fez o céu e a terra e o mar As três mensagens angélicas têm três marcas especiais Elas são urgentes O anjo aparece voando Isso indica que não há tempo a perder Cada dia milhões estão morrendo Ou se colocando longe do alcance do Espírito Santo Por isso temos que usar todos os meios Aproveitar a tecnologia Desenvolver uma visão mundial Não perder tempo com coisas desnecessárias Nos concentrarmos em nosso objetivo E clamar pelo batismo do Espírito Santo Só assim teremos mais agilidade Velocidade e poder para cumprir a missão Que o Senhor nos entregou Eternas Recebemos um evangelho eterno para pregar É uma mensagem bíblica permanente E enviada diretamente por Deus Infelizmente ela foi esquecida Ignorada, substituída e até rejeitada Mas no tempo do fim Deus pede que a resgatemos E a tornemos conhecida e relevante Não é mais uma mensagem Mas a essência do evangelho Uma oferta de salvação E não uma condenação Apesar das insistentes palavras de juízo Que são apresentadas A condenação não é a mensagem Mas apenas o resultado de sua rejeição O evangelho eterno tem que ver com oportunidades Restauração, amor, fidelidade e salvação Globais Elas devem chegar a cada nação E tribo e língua e povo Recebemos uma missão local Com abrangência mundial Nossa ação opera localmente Mas nosso apoio se espalha globalmente Isso só acontece no contexto De uma igreja organizada Que mantém conexões Desde a esfera local Até a mundial Por isso temos um plano financeiro Que sustenta a evangelização Em todos os níveis Da organização adventista Não somos enviados ao mundo Apenas para anunciar o nome de Jesus Mas para levar pessoas de volta A sua palavra E resgatar o evangelho eterno Faça sua parte Para que essa mensagem Tenha força local E alcance global Não somos enviados ao mundo